Fala aí rapaziada daqui na área, treininho de hoje aí, calistenia e Muay Thai, só acompanho, voltei a tomar o remédio aí pra acne, o Alcutan, voltei a fazer o tratamento aí, segundo dia, creio que isso aqui vai levar um tempo né mano, genética aí de acne, sempre tive acne, tamo aí agora tratando, já fiz o aquecimentozinho aí de 10 minutos aí de corda, vamos dar início aqui ao nosso treino aqui de boxe, depois a gente vai lançar o treino de calistenia, é rapaziada, como é que o homem tá treinando aqui ó, o suzinho pá, esse curso aqui que eu tô fazendo de Muay Thai com esse que maluco aí, não vou divulgar né, porque eu não tô ganhando nada com isso, vou até, mas enfim, assim que eu tô treinando, o maluco que dava aula aqui parou, não sei qual que foi a fita, mas é isso aí, vou filmar os melhores momentos aí, é nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso aí, rapaziada, um tempo aí sem treinar, tô um pouco enferrujado, voltando aos poucos aí pro Muay Thai, fiz em média aqui quatro aulas, deu pra uns 20 minutinhos aqui de treino, deu pra dar mais uma suada, no início foi o quê? Dez minutos de corda, agora 20 minutinhos agora de Muay Thai, era pra me treinar com saco, mas a barra que tem ali não tá muito boa pra dar uma sustentabilidade, tá rodando a parada, eu então optei por treinar na parede e sombra. É isso aí, tô voltando aos poucos aí, aperfeiçoar os golpes, tenho que voltar com constância, tava uns meses parado, e é parado, e é isso aí, vou meter o meu treino agora de calistenia. Pega o shape do homem, domingão insano, domingão não, sábado insano, sábado insano, pega o shape do homem. Aqui ó, L-sit, subiu pra range, negativa, dá range pra tuck, manteve o máximo, range stand, range stand, range stand. Com o máximo de range, segurar o máximo, mantém bem, concentra, voltou, tuck. É isso aí, rapaziada, vou descansar um timezinho aqui. Hoje é um treino recuperativo, hoje é uma passeio de descanso, aí eu fiz esse treino, de resistência. Não força tanto o corpo. E é isso aí, descansar aqui mais um, de 30 segundos a um minuto aí pra tá voltando. Se é louco, antebraço. Antebraço junto com o bíceps, tríceps, se é louco. O shape do homem tá bolado. Já fiz duas. Vamos voltar aqui. Terceiro, né rapaziada? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Treinozinho aí. Se é louco, tio. Treino muito satisfatório. Treinozinho pra... resistência. Lembrando para o dia a dia de descanso, treino regenerativo, e é isso. Estamos aqui no quarto combo. Um movimento aqui que você tem que estar em 100% de presença. Quarta série aí, rapaziada. Essa aqui eu estou um pouco cansado, vou descansar um pouco mais, mas vou continuar mantendo a intensidade. Estou adicionando até uma elevaçãozinha no L-Suite para dificultar um pouco mais aí, para ter uma melhora mais significativa no quesito de resistência. É isso aí, vamos voltar. Agora é a quinta. Dá muita vontade de mandar uma restinho de push-ups. Esse é o treino muito foda. É aquela parada que eu falei, rapaziada. É como se estivesse empurrando o chão, tá ligado aqui, ó. Quinta sériezinha, você é louco. Treino muito gostoso, velho. Aí pega a visão, você é louco, tio. Nosso quinto combo aí, falta mais cinco. Pega a visão, cheipado. A sexta série aqui. Se é louco, tio. As veias tá insano aqui, mano. Tá parecendo que eu tô tomando cadela fila no bagulho. As veias do homem. Isso aí, rapaziada. Chegamos aqui no nosso sexto. Sexto combo. Falta mais quatro aí para finalizar o nosso treino. Isso é louco, tio. Treino muito foda. Sétimo combozinho aqui. Muito bom. Descansar mais um pouco. Descansar mais um timezinho aqui, né? No máximo um minuto. Vamos voltar aí Vamos dar o nosso Oitavo aqui Vai subir, vai subir Caralho Temos o fora, rapaziada Caralho, mano, tá cheio de besouro fedorento aqui, rapaziada Tá chovendo, tá chamando muito essas fungas pra cá Não aguentei, tive que mandar a hand A handstand pushups Tô suando muito Isso aí Fizemos aí agora a nossa Mão na série aí do nosso combo Faltam apenas uma Faltam apenas uma série aí Pra nós finalizar Nosso treino aí 10 minutos de corda 20 minutos aí de Muay Thai E 10 combos Let's go Pra cima Isso aí, rapaziada Vamos finalizar aqui o nosso combo Sai do meu Firm shape Amante estéticos Estéticos Amante Estéticos Natural La Custa Décima cesta Da Um abraço autêntico. Um abraço autêntico. Um abraço autêntico.